O Cruzeiro não quer vender, Dê Dimas o zagueiro tem grande chance de pintar no Flamengo. O grupo de investidores que o tirou do Vasco em 2013 e o levou para a Raposa vê a investida rubro-negra como a última chance de recuperar os 14 milhões de reais que gastaram há seis anos. E os cariocas devem fazer uma proposta de aproximadamente 35 milhões de reais até segunda-feira. O negócio também envolve um perdão ao Cruzeiro pela dívida que tem com os rubro-negros referente à negociação de Mancoello. Os direitos econômicos de Dê Diz são divididos em 51,91% do fundo de investimentos de Es, 6,5% da GT Sports Accessoria, 30,5% nas mãos de Marcos Vinícius Saint-Execundino, um dos proprietários da empresa Farmacéutica EMS, e 11,09% com o empresário Giscard e Saltão, segundo o documento divulgado pelo dirigente cruzeirense à imprensa. Do valor total da negociação, caso esta se concretize, os mineiros ficariam com 20%, taxa de vitrine. Nascido em 1º de julho de 1988, Deddy chegou ao Cruzeiro em 2013. Soma 143 jogos, 12 gols e 6 títulos. Dois mineiros, 2014 e 2018, duas Copas do Brasil, 2017 e 2018, e dois Brasileiros, 2013 e 2014. Desde o início da negociação o Flamengo não se pronuncia sobre a investida. A negociação é conduzida pelo diretor Bruno Spindel e pelo vice de futebol Marcos Brás. O rubro negro conta com a pressão dos investidores para o Cruzeiro ceder à negociação. De férias, Deddy, que tem relação forte com a torcida cruzeirense e de gratidão à raposa, acompanha de longe o caso, sem se envolver nas tratativas.